A almofada de amamentação, gente. E aí, comprar ou não comprar, hein? E aí, Laura? Você usou a sua almofada de amamentação, Laura? Cara de biscoito. Eu achei que foi um bom investimento ter comprado a almofada de amamentação. Uso em todas as amamentações? Não. E Laura não gosta. Pra completar, ela não gosta. Quando ela é menorzinha, de boa. Agora que ela se acha, gente, grande, né? Ela não gosta de ficar almofada. Não sei. É o calor? Eu acho que é o calor, gente. Tá aqui, tá um calor. Um só pra cada cabeça, né, Laura? E aí, ela não gosta muito. Mas nos meus braços ela soa muito mais. Eu não sei porquê. Mas, enfim, eu penso, né, pezinho cheiroso, que foi um bom investimento comprar a almofada de amamentação. Até porque eu paguei baratinho. Eu paguei 17, foi 18 euros no site do IKEA, aqui em Portugal. Então, assim, é uma almofada de amamentação muito boa, grande. E vai ficar pra ela usar, né, conforme ela vai crescendo. Então, eu achei um investimento muito bom. Pena que não tá dando pra usar muito agora no verão. Ela não gosta. Ela começa a chorar. As costas dela soam muito. Mas no inverno, agora que tá se aproximando, né, Laura? Logo mais. Vai ser muito útil. Então, por isso que eu não desfiz ainda. Mas, na minha opinião, vale ou não vale a pena comprar almofada de amamentação? Vale a pena, tá? Você pode não usar em todas as mamadas. Mas a sua coluna agradece quando você usar. Porque você ajusta, pega, sua coluna, né, fica na posição correta. E se você não usar em todas as mamadas, né, ou não usar... Tira essa mão da boca, minha. Ou você não usar, você vai usar essa almofada depois pra criança sentar, pra criança brincar, entendeu? Então, você não vai jogar dinheiro fora. Então, compre que eu acho que vale a pena o investimento. Se você usar pra amamentar, ok, ótimo, sua coluna agradece. Mas, se você não usar pra amamentar, faça isso. Use de apoio pras pernas, né, Laura? É folgada, viu? Mas é folgada, né, piu-piu? Folgada. E aí, usa assim. Enfim, você vai dar uma utilidade pra ela. Então, você não vai jogar dinheiro fora, né? Então, compre, tá? Né, amor? Compre. Vai valer a pena o investimento. E aí, me conta aí. Você comprou almofada de amamentação? Usou ou não usou? Eu acho que foi uma das coisas do meu enxoval que compensou. Não me arrependo. Gostaria de usar mais? Gostaria, né? Mas, por enquanto, né, não tá sendo muito utilizada. Porque a mini querida aqui, né, menina Laura? Não tá gostando muito não. Quer essa mão na boca? Mas, assim, ó. Já tá servindo de apoio pras minhas pernas. Serve de apoio pras minhas costas. Eu dou sempre utilidade pra ela, gente. Você não perde por comprar, não. Eu acho super válido. E o bom de usar pra amamentar é que você amamenta na postura correta. Porque nós, mães, eu principalmente, eu tenho um problema de má postura que Jesus... Aí vivo com dor nas costas, né? Mas é sobre isso, né, Laura? Me conta aí. Você comprou a almofadra de amamentação? Tá em dúvida se compra ou não? Compre, minha irmã. Compre. Compre. Compre baratinha. Se mora aqui em Portugal, compre no site do Ikea. Esse modelo aqui, ó. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. É, ó. 100 de 100. Muito boa. Baratinha. E super compensou. Melhor do que comprar uma muito cara, né? E fazer um investimento muito alto. Ou comprar umas baratinhas nos sites da China. Na China, na Temo, no AliExpress. Comprar aquelas baratinhas. E na hora que chega, não encaixa direito. É muito pequena. É muito baixa. Meu Deus do céu, menina. Tá vendo, gente? Depois que vira mãe, não grava um vídeo sem um barulho de fundo. Sem um ruído de fundo. Quando não é falando, gritando, é peidão. Beijo. Fala beijo. Beijo, minhas amigas. Eu vou descansar aqui, porque eu tô canchada. Enquanto isso, eu vou soltar um espunzinho aqui.